Meu nome é Fábio de Albuquerque de Lauba, eu sou natural e vivo aqui no interior de São Paulo, que é Campinas, uma cidade bem conhecida. Eu sou formado em Engenharia Industrial-Mecânica. Como que eu me interessei por essa parte de programação, assim, entrei fundo nessa parte de computadores? Isso já faz tempo. Desde a década de 80, meus amigos tinham computadores, eu não tinha. Aí eu comecei a ter mesmo acesso a computadores no colégio técnico. Tem um colégio técnico chamado Potuca, aqui em Campinas, que é o colégio técnico da Unicamp. Aí lá, sim, eu vi computadores, vi pela primeira vez o AutoCAD, o AutoCAD não tinha nem mouse. Mouse era uma novidade, você tinha que fazer tudo no Line Command. Mas eu sempre gostei de programação, era uma coisa que me fascinou, assim. Eu acho que se eu não tivesse feito Engenharia, eu teria feito Análise de Sistemas. Eu achei muito boa a didática. A impressão que eu tenho quando você está ensinando e quando você está respondendo minhas perguntas, a impressão que eu tenho é que parece que é um amigo que está do seu lado, assim, ensinando. Então, esse é muito legal, cara. São tecnologias atuais, estão dentro do que o mercado está exigindo, né? Do que está direcionado, assim, dentro da tecnologia que você utilizou, para mim, está perfeitamente coerente. É um curso muito bom, é muito bom mesmo. Acho que excelente seria pessoalmente com você, então não vou dar o excelente. Acho que muito bom mesmo, sim, porque está online. Excelente seria presencial. Eu fiquei muito surpreso na hora que você começou a responder minhas perguntas, né? E o mais incrível ainda, que é, nossa, aquilo ali quase chorei, né? Na hora que você mandou um link, você fez uma gravação do YouTube respondendo a minha dificuldade. Pós-tratamento, assim, tipo assim, respondendo as perguntas, as questões dos alunos, achei maravilhoso. O fato de você falar, respondendo a pergunta através de um vídeo, achei excelente também. Aquilo ficou muito bom. Eu agradeço a atenção, tudo, as respostas, a atenção que você fez pelo curso de coração, cara. Espero sucesso por você, cara. Tchau, tchau. Amém.